A CIDADE NO BRASIL Tu mordeu? Ele pensou que o seu dedo fosse a ração Ah, pensou que o seu dedo fosse a ração Tu botou o dedo lá? Tem que mordar A CIDADE NO BRASIL Olha que chão de bola Tirar pistangue aqui A CIDADE NO BRASIL Joga manozinha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uuu Mamãe 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 Vamos lá pro papai Segura aqui pro papai Segura aqui pro papai Xai 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 Sai, 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 sai Eu vou voar Manu! Ei! Ei! Manu! Tá dando a vozinha Ih! A vozinha A vozinha